Este programa tem o apoio Boa noite, seja bem-vindo a mais uma síntese semanal. Foi no passado sábado que o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo recebeu o grupo de fados da Universidade da Madeira, FATUM, uma organização feita pelos finalistas da escola básica e secundária, professor Dr. Francisco Freitas Branco. Música Nos meus olhos Nunca é só Que eu sonhar Quando passas Nos meus olhos Nunca é só Que eu sonhar O grupo de fados foi criado propriamente em 2010, mas a ideia surgiu devido ao facto da Portanto a associação académica ter uma revista, a revista já E nós quando comemorámos o primeiro aniversário da revista Resolvemos fazer um jantar de fados Então convidámos um grupo de fados do continente E a partir daí todos os anos fazíamos um jantar com fados de Coimbra Com grupos vindos do continente A determinada altura achámos que o evento merecia ser mostrado a toda a comunidade madeirense E começámos a organizar aquilo que nós chamamos A monumental serenata académica da Madeira Que já correu várias capelinhas do Funchal e que atualmente só se realiza no colégio dos suítas E em 2010 Um conjunto de estudantes Resolveu chegar à associação académica e dizer Então se nós temos estes eventos Por que não ter um grupo próprio Foi então aí que a associação académica Dando todo o apoio Criou os fatos Desde cedo tiveram o acompanhamento E a ideia original propriamente Da Andréia Nascimento Que é a diretora da revista Jato São projetos irmãos São projetos irmãos Música E as atuações são muitas, são muito requisitadas? Sim, bastante, bastante. Nós atualmente contamos já com uma casa que nos acolhe uma vez por mês, que é o próprio Colégio dos Jesuítas, onde nós fazemos um sarau na última sexta-feira de cada mês, de entrada livre para todo o público. E depois temos a serenata e além disso recebemos de vez em quando pedidos para ir cantar, sei lá, a festas de paróquias ou a eventos mais formais. O último dos quais, por acaso, até posso dizer, foi uma mesa redonda, como se costuma dizer, que foi organizada na Câmara Municipal do Funchal sobre o 25 de Abril e em que nós aparecemos. O próximo vai ser precisamente um evento também organizado pela Universidade da Madeira, que vai ser o Tributa Max, em que nos vamos aventurar num género musical um bocadinho diferente do fato de Coimbra. Maria, se fores ao baile, leva o teu cheiro, pode chover-te. Maria, se fores ao baile, leva o teu cheiro, pode chover-te. E projetos futuros, assim, mais elaborados? No imediato, acabámos recentemente as gravações do nosso primeiro CD e estamos a ver se em junho lançamos então o CD que será apresentado na Monumental Sernata Académica da Madeira. Depois disso, estamos a tentar ver outros tipos de projetos, claro, entre os quais posso dizer que uma das nossas ambições é termos músicas da nossa própria autoria, ou seja, nós próprios contribuirmos, como todos os outros grupos, para enriquecer o cancioneiro de Coimbra. Há sempre alguém que resiste. Rui, como é cantar o fado na tua terra natal? Já não é a primeira vez que eu faço, faço com muito gosto pela segunda vez consecutiva. E, portanto, o fado foi a melhor maneira que eu consegui para conseguir expressar os meus sentimentos de uma forma fácil e emocionante sentida. E não só sentir para mim mesmo, mas também sentir juntamente com as pessoas que me ouvem. E tiveste envolvência com o fado já enquanto vivias cá em Porto Santo ou quando começaste a estudar na Madeira? Não, não. Portanto, eu tive... eu iniciei-me no fado, ou então, iniciei o meu gosto pelo fado quando cheguei à Universidade da Madeira. Foi o primeiro ano de Como Calouiro. Gostei muito de ouvir o grupo. Resolvi entrar no grupo para experimentar. Foi-me sugerido que fosse para a voz, para ser solista. Portanto, aceitei. Continuei o meu percurso. Estou, sensivelmente, no grupo há cerca de um ano e poucos meses. E espero continuar por mais bons anos, se tudo correr bem. Junto à ponte do jantão. E no novo bisonho me aconheste O bairro que te encantou. E também no passado sábado, o Museu Colombo celebrou o Dia Internacional dos Museus com atuações musicais e teatrais. Inserido nestas comemorações, o Museu acolhe a exposição de fotografia Memórias de Mim, Porto Santo. Música 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 Ter um livro para ler e não o fazer Ler amassada, estudar é nada Sol doira, sem literatura O rio corre, bem ou mal, sem edição original E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal Como tem tempo e não tem pressa Livros são papéis pintados com tinta Estudar é uma coisa em que está indistinta A distinção entre nada e coisa nenhuma Quanto melhor quando há bruma Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não Grande é a poesia, a bondade e as danças Mas o melhor do mundo são as crianças Flores, música, o luar, o sol Que peca só quando, só quando em vez de criar, seca Mais que tudo isto, é Jesus Cristo Que não sabia nada de finanças Nem consta que tivesse vídeo certo Gato, que brincas na rua Com quem brinca na cama Invejo a sorte que é tua Porque nem sorte se chama Bom servo das leis fatais Que regem pedras e gentes Que tens instintos gerais Que sentes só o que sentes És feliz porque és assim Tudo nada que és é teu Invejo-te e estou sem mim Conheço-te e não sou eu Estava a bela infanta No seu jardim assentada Com o pente de ouro fino Seus cabelos penteava Deitou os olhos ao mar De ouvir uma nobre armada Capitão que nela vinha Muito bem que a governava Diz-me, capitão Nesta tua nobre armada Se encontraste-me o marido Na terra que Deus pisava Amo tanto cavaleiro Naquela terra sagrada Diz-me tu, ó senhora As senhas que ele levava Vamos fazer um breve intervalo Branco, solim de prata dourada Na ponta da sua lança A cruz de Cristo lavava Vamos fazer um breve intervalo Voltamos já Hotel Areia Dourada A 100 metros da praia Com estacionamento E Wi-Fi gratuitos Quartos espaçosos Com ar-condicionado Televisão Casa de banho privativa E varanda Com excelente vista Restaurante E takeaway Com comida de qualidade caseira A preços muito acessíveis Possui ainda Uma sala para festas De casamento Batizados E outros convívios Até 150 pessoas Venha experimentar E deixe-se deliciar Nicole Reynolds Foi a grande vencedora Do concurso Talentos A próxima estrela A concorrente Porto Santense Falou ao Porto Santo TV E explicou-nos Qual a sensação De ser a nova estrela Do arquipélago da Madeira Nicole Foste eleita A próxima estrela Como é que tu te sentes? Sinto-me bem Estavas preparada? Não Não estava nada à espera O que é que o júri disse? Disse que Eu tinha uma voz maravilhosa E que chegava aos céus E que não precisava De pedidos Que eu vou para cantar E já pensaste O que é que vais fazer Com esse prémio? Já pensaste Em quem é que vais levar Na viagem contigo? Que as minhas pazes Claro E as amizades? Fizeste Criaste muitas amizades Lá no concurso? Criei Na última ideia Mas criei O que é que achaste Dos concorrentes no geral? Achas que a fasquia Estava muito elevada Na final? Estava Bastante Eram todos maravilhosos Estavam Estavam ali Porque mereciam E queres continuar Vais continuar A cantar Agora aqui no Porto Santo E fora também Tens projetos Lá na Madeira Na Madeira Não sei Mas já ouvi falar Em Algan E já estão a planear No Porto Santo De certeza que sim No Pestano Com os OZS E com os Cold Rock O Hockey em Patins Está de volta Ao Porto Santo O primeiro jogo Do campeonato regional Realizou-se no domingo Os Profetas Bateram a equipa De São Rock Por 7 a 0 O Hockey em Patins Está de volta Ao Porto Santo No primeiro jogo Oficial da Associação Desportiva Os Profetas Inserido no campeonato Sucional da Madeira A equipa da casa Venceu por 7 a 0 O clube desportivo São Rock Perante um pavilhão Com várias centenas De pessoas Que aderiram A este espetáculo Paulo Monteiro Marcou 2 golos Duarte Molin 3 E Hugo Nóbrega Apontou 2 E por hoje é tudo Nós voltamos na próxima Segunda-feira Até lá Tenham uma excelente semana Este programa tem o apoio CACV Mil Folhas Mobiladora Porto Santo Rádio Praia Câmara Municipal Do Porto Santo